... cronológica, e isso significa que, independente de onde a comunicação chegue, ela vai estar na tela principal, super fácil de você utilizar, vocês vão ver depois, vocês vão brincar da frente com os produtos, vocês vão ver que mexendo rapidinho, você aperta ela, se você quiser fazer o filtro, você faz botão, você vai fazendo o filtro, você mostra o que você quer, então é uma interação totalmente organizada. E aí, se a gente for olhar, o botão de infinito, você lá tem, bom, legal, achei o contato de uma pessoa, ou você viu mensagem, ou a inscribir o Twitter, na hora que você aperta o botão de infinito, ele traz para você toda a informação, também de novo, só que aí ele faz o filtro pela pessoa, então você consegue internalizar, navegando de uma forma simples fácil no telefone, aquele assunto que te interessa, e isso, você vai começar saber que a gente, diferente, por exemplo, do sistema da Motorola, que a gente só traz a última informação dos sistemas separados, a gente traz tudo isso integrado, e a gente também pode me dar, então eu vou deixar o filtro da história da pessoa, e aí tem o